Irmã não foi hoje porque Fé doida, tô baqueada Ansada Trabalhei o dia todo demais Jesus diz, vim de a minha voz que está descansada E sobrecarregada, que Deus me aliviarei Porque ele irmão Ele é que é o exclusivo Eita glória Passou um período da minha vida Há pouco tempo que Deus me fez, me veio chegar cigo Que Deus me provou Que ele estava certo naquilo que ele falava Eu tinha escrito a sua palavra Por que irmã? Porque eu ia pra Fortaleza Três horas da manhã pra pegar a roupa da feira Eu ia de terça pra quarta Ficava a noite todinha De manhã eu estava na feira, nem o dia eu voltava E era uma viagem cansativa Porque você não dorme No ano você não dorme direito De manhã você pega aquele sol lá em Fortaleza Quando chegava eu já vinha pensando Eita, tem campanha E eu não posso voltar porque é eu que tinha que ir Eu tenho que ser apanho E era chegar, às vezes eu chegava às cinco e seis horas Comia uma coisa ali bem rápido Tomava o banho A minha cabeça estava desse tamanho e chorava Mas eu estava no culto E aí a uma começava Um hino da água A outra começava a orar O conjunto ia cantar Daqui veio eu tinha mais dor de cabeça Daqui veio eu não queria ir mais me embora Era que eu já tinha que ir pra outro lugar Porque quem entra na presença dele Trata ele como prioridade Não sai da mesma maneira Não sai do mesmo jeito Então é nós quem achava Nós vem ganando Quanto mais nós ficamos na presença dele Mais ele nos prova que ele pode Mais ele nos prova que ele faz Então é uma coisa Quer renova Quer transformação Quer instalação Começa a tratar teu Jesus com prioridade Aqui na casa Pra você fazer social De entrar e sair Do mesmo jeito Entrou aqui E sai da minha parente Ô glória O que importa O que importa É aquele que tu vem Dar pro Senhor Então aquele que entra Na presença dele Não sai da mesma maneira Não sai sem receber Não sai sem receber do Senhor Quem anda com Jesus A frente com ele Começa a vigiar Nas tuas amizades A irmã que assistiu É o Espírito Santo Então eu fico olhando assim A irmã quer ser cheia Do Espírito Santo A irmã quer ser transformada A irmã quer ser renovada Mas ela só anda Com quem fala Na vida dos outros A única lugar Que ela vai chegar É ser fofogueira A irmã quer ser cheia Do Espírito Santo A irmã quer ser usada Na palavra A irmã quer botar a mão E a pessoa receber Mas ela não ora Ela só anda Com quem não gosta de orar Ela só anda Com quem não tem nada Para ensinar Ela só anda Com quem não tem experiência Ela só anda Com quem não quer compromisso Com Deus Daqui a pouco Ela está sendo igual A pessoa que ela está andando Porque quando nós andamos Com Jesus Nós queremos ser Com Jesus Mas quando nós andamos Com pessoas que não estão No mesmo propósito Que nós Infelizmente O propósito Não se cumpre Em nossas vidas Então vigia Quer ir noivo Quer trazer restauração Começa a trazer Jesus Para a tua vida Como prioridade Prioriza tudo O que tem a ver com Ele Seja dentro da igreja Seja dentro de casa Seja até o dia a dia Mas prioriza tudo O que tem a ver com Jesus Só para você ver O que é que Ele vai fazer Tem coisa Que você não vai precisar Nem falar Ele já chega junto Tem coisas Que você não vai precisar Nem questionar Jesus vai dar e responde Tem situações Que você não vai precisar Nem querer resolver Quem vai dizer isso Daí Só eu Porque tem coisas Que é só Jesus que faz Eu quero te convidar Para você ficar de pé Aleluia Louvado Amém Amém